Sabe aquela ideia que o povo de outros estados tem, de que em Goiânia a gente anda na rua a cavalo? Pois é, decidimos tornar isso real. A movimentação no meio da tarde, em pleno setor bueno, despertou a curiosidade de muita gente. Nós estamos no famoso Parque Vaca Brava, mas os cavalos da comitiva são mansos. Pelo menos foi o que me garantiram. Nós vamos agora percorrer importantes avenidas da capital, como a sede da Record Goiás. Chegando lá, a gente conta o motivo de tudo isso. São 45 animais na cavalgada. Junto deles, homens, mulheres e crianças. Uma tradição tipicamente goiana, que atravessa gerações. Acho que a gente que vive nesse mundo de rodeio, de cavalgada, e a gente sonha isso para a família. É muito bom, porque tira um pouco o foco dos meninos de hoje de só jogo, só celular, só internet. Eu já quase montei todos os cavalos, então isso vai ser uma facilidade para mim, mas também é um pouquinho difícil. Desde pequeno a gente foi criado nesse meio cavalo, né, e a gente mora na cidade, a gente, portanto, cria eles dentro da cidade, mas nunca deixou de cavalo. A gente faz trabalho social, arrecada alimentos, o tempo está somando aí entre o pessoal, entre a sociedade. Sempre está junto, é. Vários comitivos, né, aí nós ajunta todo mundo, faz uma festona. E um objetivo só. Harmonia, amizade e curtir o que a gente gosta. Você aí em casa deve estar se perguntando, por que a Jaque Venenosa veio junto? Cobra com cavalo não dá certo não, viu, Jaque? Dá certo, é tudo dentro do mundo animal, tudo está em casa, um fazendo fofoca, outro correndo na estrada, dá tudo certo. Após alguns minutos seguidos de perto pelo sol, chegamos à Record. E então, as margens da Avenida T30, Divinão proclamou. Vai começar a décima sexta temporada de A Fazenda! Jaque, já tem seis nomes aí anunciados para A Fazenda 16. Quem são? A Flor, eterna jurada de Sil Santos. A Camila Moura, influenciadora aí do Buda. Tem também, gente, o ator Sidney Sampaio, o ex-jogador de futebol Zé Love. Tem também, ó, a Babi Muniz, que era paniquete. E o Gilson de Oliveira, o famoso personal da Graciane. Mais nomes, mais informações, a gente vai ver daqui a pouco em A Fazenda. É hoje, meu povo! A Fazenda 16 estreia às 10h30 da noite, sob comando de Adriane Galisteu. Não perde, não! Todo mundo ligado na Record. O Entreveiro tá aí! Rega quem tem coragem!